Um ano, tempo, só as duas, um ano, tempo, só as duas Depois da meia-noite, depois da meia-noite Nós vivemos, nas tardes, nos abraçamos e ficamos juntos Até nascer o sol Depois da meia-noite, depois da meia-noite Nós vivemos, nas tardes, nos abraçamos e ficamos juntos Até nascer o sol Depois da meia-noite Depois da meia-noite Depois da meia-noite Depois da meia-noite Depois da meia-noite